Fala pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês uma coisa. Quem tem carro com banco de tecido, geralmente sofre com alguns passageiros, porque eles são meio porcalhão, comem um monte de coisa e tal, às vezes suja, roupa suja e tal, e acaba manchando o nosso banco. E eu estou fazendo um teste e se der certo eu vou passar isso aí para vocês. Eu comprei um produto de limpa tecido, foi mais ou menos uns 20 conto, um pouco menos baratinho e uma escovinha. O ideal seria ter um produto para remover água e eu não tenho. Então estou fazendo da forma mais barata e se der certo vai ser bom para vocês poderem dar uma olhada aí. Então você precisa do produto, que eu vou colocar a foto aqui do lado para vocês verem, da escovinha, também vou colocar a foto aqui para vocês verem, e de um pano de microfibra e água para poder limpar o banco. Se liga no meu banco como é que está aí. Olha só como é que o meu banco do passageiro está manchado. Se liga nessas manchas aqui, está vendo? Isso tudo aqui é devido ao uso. Quando eu comprei meu carro não tinha nenhuma dessas manchas. Às vezes até bunda molhada dos caras mancha o banco. Olha, ele está todo manchado. Todo manchado. Eu deitei o banco aqui e vou aplicar o produto no banco inteiro. Vou mostrar para vocês a aplicação também. Se ficar bom o resultado da forma caseira que eu estou fazendo, saiba que é a melhor forma de tirar a mancha do banco do jeito mais barato. Liga só, esse é meu kit total. Pan de microfibra, um pouco de água, o produto que eu coloquei na foto para vocês e esse negócio para limpar. Vou aplicar esse produto aqui no banco inteiro e vou esfregar com o negocinho ali rosa. Depois eu vou passar um pano, o pano de microfibra seco para tirar o excesso. O correto seria usar um aspirador de água para jogar água e usar um aspirador de água, mas eu não tenho. Então vamos ver se vai funcionar. Depois eu vou passar o pano úmido, pano seco de novo e deixar secar. Vamos ver se o resultado vai ficar bom. Então é o seguinte, eu vou aplicar esse produto em bastante quantidade mesmo, ensopar no banco inteiro. Igual eu falei, você tem que usar um negócio de água depois, mas eu não tenho. Então eu vou deixar, vou passar só pano molhado e um pano seco, depois pano molhado, pano seco para tirar esse excesso. E vamos ver se vai resolver dessa forma. Se resolver, fica aí a dica, gastei menos de 20 conto para limpar meu banco. Depois eu passo na parte simples, vou mostrar para vocês só a parte de baixo. Estou ensopando mesmo de produto. Aí beleza. Vou fechar aqui. Esse produto, ele não pode ser usado em banco de couro, hein? É apenas para tecido. Esse aqui. Passar um pano que está só um pouquinho úmido, quase seco, tirar esse excesso. O certo seria agora jogar um pouquinho de água. Eu já limpei os outros bancos, ele está até um pouco sujo, esse pano. Aí que vem a parte de ter o aspirador de água lá. Que aí você joga a água, molha o banco e aspira toda a água com o produto depois. Aqui é literalmente caseirão mesmo, foda-se. Mas o produto ainda tem um cheirinho da hora. Vamos olhar ele aqui. Agora o pano um pouquinho mais úmido. Vem casal. Se não resolver 100%, eu acredito que vai tirar aí pelo menos 80% da sujeira que estava antes. Já é alguma coisa pelo preço que eu paguei no produto, né? Porque eu levei num cara para limpar meus bancos ali e o cara me cobrou duzentão. Duzentão, filho. E é isso aí. Como eu não tenho como secar o banco, passar água e aspirar água, eu vou deixar ele secar com o produto. E eu mostro o resultado para vocês. Se ficar ruim, eu vou molhar de novo e secar de novo e tal. Demorou? Valeu. Fala, pessoal. Eu quero mostrar para vocês aqui o resultado do banco. Eu deixei secar de ontem para hoje, né? E eu acho que ficou bom para caramba o resultado. Gastei nem 20 e quanto, velho. Desculpa a barulhada aí, que aqui na rua está meio zoado. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês. Se liga. Olha como todas as mães saí. Vocês lembram dessa região como é que estava, velho? Olha como é que ficou bom. Aqui na parte de cima eu ainda não passei. Eu vou fazer nele tudo, porque eu estava fazendo um teste. Mas olha só como é que o banco ficou. Limpou total. Eu achei o resultado excelente. Lembrando que eu usei aquela escova rosa. Ela é macia. Não esquece disso. Senão, quando você esfregar, vai ficar aquela bosta. Demorou? Então, se você curtiu a dica aí, super barata para quem precisa limpar o banco, né? O que eu vou te falar, eu levei alguns caras para orçar e o mais barato foi 150 pontos. Eu não lembrei, cobrou 450, velho. Eu gastei 20, olha para você ver. Mais a escovinha ali, que você deve gastar uns 10, 30 pontos. E ainda tem mais da metade do produto. Então, fica a dica, é isso aí. Não esquece de deixar seu like se eu te ajudei para me ajudar também, Demorou? É nóis!